Música 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 Obrigado. Obrigado. Vem cair. Vem cair. Vem cair. Aqui ó, a amigrança tá fechando muito a defesa. Preciso que ela esteja mais espaçada, avisa a defesa dos brazinhos. Pressionamos de novo. Pressionamos de novo. Pressionamos. Ô Matê, Matê, aproxima não. Vem pra alguém falar o nome na tabela pra gente ver a tabela. Vem cair. 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 Sofia. Sofia. Comunica com a Matê se essa bola às vezes é carregada. Vem cair. Vem cair. Vem cair. Popult. Pois não é, Dianco. Pois não. Olha o cara, прикir. Não deu pra você. Aí, Bianca. Aí, aí. Quarte... É bom! Aí vem do jogo então! Aí vem do jogo! Aí vem do jogo! Vai subir, sobe! Isso! Vai subir! Vai subir! Boa! 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 Aproxima! Aproxima! Agacha! Aproxima mais! Segure! Boa! 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 Apoio, Julia! Boa! 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 Agora paciência Laís, calma! Aproxima o banco Sassá, aproxima a Safi, aproxima! Abra! Aproxima! Vai devagar! Vai devagar! Abre, abroce! Carrega, João! Forra! Sobe, sobe, sobe! Vai, sobe! Vai, sobe! Vai, sobe! Joga, risa, joga risa! Vai, gol! É boa, é boa, é boa! Bom zai, dá um cheio de chocolate! Vai, foi! Bora, bora, bora! É nossa, parceiro! Agora o espirante tem que trabalhar forte, a maçã sai para o outro lado. O espirante tem que trabalhar forte, a maçã sai para a maçã sai para o outro lado. A maçã sai para a maçã sai para o outro lado. A maçã sai para 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 o outro lado. A maçã sai para a maçã sai para a maçã sai para o outro lado. A maçã sai para 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 o outro lado. A maçã sai para 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 o outro lado. A maçã sai para 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 a Acesse o site www.sporto.com.br A mulher da força. 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 A mulher da força.